Já nos dá essa sabedoria que é, não se desvie nem pra direita nem pra esquerda, mantenha o foco, gente, aqui está falando sobre foco, mantenha o foco, mantenha os olhos firmes, fixos em Jesus, mantenha o foco, não olhe nem pra direita nem pra esquerda, porque senão a gente vai, a gente pode cair. Alex Souza enviou um buquê, gente, falta 50% da meta, 15, agora falta menos, então, ó, tá faltando 3, vamos ver quem será, Felipe Setúbal tá curtindo, uhul, amores, quem puder, ó, vai dando dois toquezinhos na tela também, já estamos no final da nossa live, gente, eu me perdi com o horário, socorro, socorro, gente, perdi total o horário, porque a gente ficou uma hora quase, né, na questão das músicas e tudo mais, socorro. Gente, 3 buquês, vai, pra gente finalizar a nossa live, quem serão as 3 pessoas que vão me presentear, que vão apoiar o meu trabalho com esses presentes aqui? Fê, mas a gravação que a gente começou bem depois, né, a gravar, mas eu acho que a gente já tá aqui há muito tempo, a gente começou o live era o quê, umas 9h40? Então, amores, aqui nós já temos uma receitinha de bolo, Deus já traz pra gente, ó, já dá a direção, pra gente tomar cuidado, cuidado aonde a gente pisa, pra gente prestar atenção nos nossos caminhos, pra gente prestar atenção nos lugares em que a gente está, as companhias que nós estamos, e principalmente a gente cuidar não só do nosso coração, dos nossos sentimentos, mas também da nossa visão, da nossa mente, dos nossos pensamentos, não desviar a nossa atenção, manter o foco, manter os olhos firmes nele, buscar a ele, buscar o entendimento da palavra, se alimentar da palavra, se alimentar da palavra de Deus, buscar sabedoria e buscar também a compreensão da sabedoria, pra que a gente ganhe o quê? Discernimento, pra que a gente tenha este reconhecimento do que fazer, como agir, o que falar, como se comportar, porque lembra, nem tudo é o que parece. Então, eu quis trazer pra vocês esse provérbios 4, que é um provérbio já bem conhecido, mas que traz muitas reflexões e já traz aqui um caminho pra nós, pra que a gente permaneça mais estável, mais firmes, pra que a gente possa aumentar ainda mais a nossa confiança em Deus. É verdade, 30 mil corações, uhul! Então, amores, eu queria, eu desejo a nós, não só a vocês, mas a mim também, que a gente possa fazer desse provérbio, provérbios 4, a nossa oração, de repente, dessa noite, que a gente peça a Deus pra que ele guarde o nosso coração, pra que ele guarde os nossos sentimentos, pra que ele blinde o nosso coração, de todas as ciladas, de todas as mentiras do inimigo, pra que o inimigo, porque o inimigo, gente, ele sempre, ele usa, assim como o nosso ego, né, o nosso ego deturpa as coisas, as nossas percepções, muitas vezes, são falsas. A gente acha que a pessoa, a gente, sei lá, um dia que você já não tá tão legal, pensa, se a sua emoção já tá meio descompensada, se você está num dia que você não tá muito legal, você vai ver duas pessoas olhando pra você e conversando, você já vai fazer o quê? Você já vai distorcer aquela cena, você já vai usar a sua percepção pra distorcer aquilo, e você vai tirar uma conclusão precipitada que é, estão falando de mim. E pior, estão falando mal de mim. Você já vai cair aonde? Na rejeição. Aí, você se sente rejeitado, aí você começa a se, se sentir inferior. Aí você já começa a abrir brechas grandes pro inimigo colocar mentiras na sua mente e dominar, controlar as tuas emoções, o teu coração. Então, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Peçam sempre pela sabedoria, pelo entendimento e por este discernimento. Duvidem das suas certezas. Questionem, gente, a forma de pensar de vocês. Questionem os sentimentos de vocês. Nem tudo aquilo que a gente sente é verdadeiro. Tem muita coisa que influencia o nosso sentir. Por isso que a gente tem que pedir pra que Deus blinde o nosso coração. Às vezes, uma música faz a gente ter um sentimento ruim. Por quê? Porque às vezes a batida da música, a intenção com a qual a música foi feita, foi justamente pra envenenar o teu coração. Você já pensou nisso? Tem muita coisa, gente, que é... sutil. Mas que é uma isca pra que a gente caia em tentação. Pra que a gente abra brechas no nosso coração. Pra que a gente seja... dominado por sentimentos que não são verdadeiros. Então, que nessa nossa noite, nessa nossa live, a gente fique com essa reflexão. que é... eu não quero confiar naquilo que os meus olhos veem. Eu não quero me deixar guiar por aquilo que meus sentimentos me conduzem. Eu não quero agir no automático. Eu quero agir com sabedoria. Eu quero ter discernimento pra tomar atitudes. Eu quero ouvir a voz de Deus e me basear nesta voz... Eu quero ser guiada pelo Espírito Santo de Deus pra que as minhas atitudes sejam coerentes com aquilo que eu quero ser em Cristo Jesus. Eu quero buscar mais e mais a face de Cristo Jesus. Eu quero ter um caráter, um coração, uma mente mais parecida com Jesus a cada momento. Gente, faltam dois buquês. Ai, acabei de ver. Ai, gente, faltam só dois buquês. A gente vai ter que finalizar essa live com esses buquês. Eu quero ter um barulho. 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 O que é isso?